Se voa Deus sou uma criança, também servirei quando eu crescer Não serei igual a Jonas, a voz de Deus vou obedecer Se voa Deus sou uma criança, também servirei quando eu crescer Não serei igual a Jonas, a voz de Deus vou obedecer Deus falou para Jonas ir, a cidade de Ninivir Dentro de um barco se escondeu, a voz de Deus não obedeceu Quando veio a tempestade, Jonas foi lançado ao mar Por três dias ele sumiu, dentro da baleia foi morar Deus falou você está aqui, porque minha voz não obedeceu Foi aí que Jonas orou, orou, orou e se arrependeu Deus falou não fique triste, outra vez você vai sorrir E a baleia lançou Jonas, na cidade que Deus mandou em mim Se voa Deus sou uma criança, também servirei quando eu crescer Não serei igual a Jonas, a voz de Deus vou obedecer E sabe o que acontece com quem não obedece? Quem não obedece se esconde, se esconde, quem não obedece é lançado ao mar Quem não obedece igual a Jonas, na baleia vai morar Eu sirvo a Deus, sou uma criança, também servirei quando eu crescer Não serei igual a Jonas, a voz de Deus vou obedecer Eu sirvo a Deus, sou uma criança, também servirei quando eu crescer Não serei igual a Jonas, a voz de Deus vou obedecer Eu sirvo a Deus, sou uma criança, também servirei quando eu crescer Eu sei se esconde que não mayilla foi Não me esqueça, também treiam igual a Jonas, amai urna, sim Me esqueça, também me esqueça, se esconde sempre Eu tipoi assim, me esquecer Não me esqueça o que eu crescer